Ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho, ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar com o coração, olha lá Ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente Mas veja só, a gente sabe que esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção, foi se esconder atrás da cara de vilão Então não faz assim rapaz, não bota esse cartaz A gente não cai não Ele não é de nada, essa cara amarrada É só o jeito de viver na pior Ele não é de nada, essa cara amarrada É só o jeito de viver nesse mundo de matar Ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar com o coração, olha lá Ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente Mas veja só, a gente sabe que esse humor é coisa de um rapaz